A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando o nosso estudo sobre esse querido amigo Paulo, que nos ensina essa trajetória desse homem velho, Saulo, para Paulo. Então, muito mais do que uma mudança de nome, é uma mudança de atitude, é uma mudança de compreensão, é uma mudança de foco, porque não basta apenas mudar o nome. Isso é uma questão material, mas o que faz essa grande mudança é essa visão. Nós estamos na página 309 do livro Paulo e Estevam, onde estão conversando, e o Paulo, já é Paulo, ele fala assim, dá demasiada importância aos obstáculos. Isso serve para todos nós, é um grande ensinamento, para quem fica focando apenas nos problemas, nas dificuldades, nos obstáculos. Às vezes, nós comentamos e focamos apenas nos obstáculos, quando, na verdade, nós deveríamos enxergar todas as saídas. Então, dá demasiada importância aos obstáculos. Já pensastes nas dificuldades que o Senhor certamente venceu para vir até convosco? Ainda que pudesse atravessar livremente os abismos espirituais para chegar ao nosso círculo de perversidade e ignorância, temos de considerar a muralha de lodo de nossas viscerais misérias. E tu te espantas apenas com os palmos de caminho que nos separam da piscídea? Isso é pensar grande, porque ser cristão é ter sempre esse paralelo com o Cristo. Porque o tempo inteiro Jesus fala que o que ele faz, nós podemos fazer e muito mais. Que nós tenhamos esta referência. E aí o Emmanuel fala que o jovem calou-se, evidentemente contrariado. A argumentação era forte demais. A seus olhos e não lhe ensejava qualquer nova objeção. À noite, Barnabé, visivelmente preocupado, aproximou-se do companheiro, expondo-lhe as intenções do sobrinho. O rapaz resolvera regressar a Jerusalém de qualquer modo. Paulo ouviu calmamente as explicações, como quem não podia opor qualquer embargo à decisão. E aí ele pergunta, né? Não poderíamos acompanhá-lo, pelo menos, até algum ponto mais próximo do destino? E aí o Paulo fala para ele, responde assim, destino? Mas já temos o nosso. Desde o primeiro entendimento, planejamos a excursão à Antioquia. Não posso impedir que faças companhia ao rapaz. Por mim, contudo, não devo modificar o roteiro traçado. Caso resolvas regressar, seguirei sozinho. Julgo que as empresas de Jesus têm seu momento justo de atuação. É preciso aproveitá-lo. Se deixarmos a visita à Piscídia para o mês próximo, talvez seja tarde. Olha, isso aqui, o Paulo nos dá um grande ensinamento de foco, objetivo. Quando ele decidiu sair para divulgar a Boa Nova, ele fez todo um roteiro, fez todo um estudo, um planejamento. Agora, o sobrinho do Barnabé está querendo voltar, está com medo. Ou seja, ele está com uma série de conflitos. E o Paulo fala para ele, olha, o destino já está traçado. Quem vem, vem. Quem não vem, fica. Esse é o ensinamento para nós. Nós precisamos ter um foco, um objetivo, aonde queremos ir, onde queremos chegar, qual o caminho a percorrer e decidir a nossa trajetória. Que nós perdemos tempo e oportunidade por causa das pessoas que nós colocamos no nosso caminho. E o Emmanuel continua, que o Barnabé refletiu alguns minutos, retrucando convictamente. Então, o Barnabé aproveita essas orientações também. O Barnabé, como o tio do João, não sabia se voltava, se acompanhava ele ou não. Então, nós reencarnamos e a todo instante a vida nos convoca a essa tomada de decisão. Então, que tenhamos foco. E continua, né? O Paulo fala, o dinheiro, quando não bem aproveitado, sempre dissolve os laços e as responsabilidades mais santas. Que ensinamento que o Paulo está dando agora, não é, gente? O dinheiro, quando não bem aproveitado, sempre dissolve os laços e as responsabilidades mais santas. Ou seja, é o que fazemos com o dinheiro, com as possibilidades de empregar um uso real. A conversação terminou, enquanto o Barnabé voltou a aconselhar o sobrinho, altamente impressionado. Daí, a dois dias, antes de tomar a barca que o levaria à Foz do Cestro, o filho de Maria Marcos despedia-se do ex-doutor de Jerusalém com um sorriso contrafeito. Paulo abraçou-o sem alegria e falou em tom de serena advertência. Deus te abençoe e te proteja. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. Nossa, quanto ensinamento! Porque juntos, em grupo, somos mais fortes. Somos protegidos uns pelos outros. Temos o ânimo de um, a coragem do outro. Somos um feixe de varas. Cada um na sua individualidade, mas juntos, com as mesmas ideias, com os mesmos ideais. Somos fortes, porque se quebra uma vara apenas, uma sozinha, duas, três, mas um feixe fica mais difícil. Então, aqui o Paulo se despede sem alegria e adverte ele. Olha só, vou repetir novamente. Deus te abençoe e te proteja. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. E não é melhor estar em fileira, estar em grupo, estar em feixe? Para isso, nós precisamos ceder, conversar, desenvolver, ponderar e agir. Agir em cima do foco, para não ficarmos desgarrados. E o jovem fala, envergonhado, sim, procurarei trabalhar e servir a Deus de toda a minha alma. E o Paulo fala, fazes bem e cumprirás teu dever assim procedendo. Lembra sempre que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso. Mas quando descansou, entregou-se ao adutério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé. Mas, quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão. Judas começou bem e foi discípulo direto do Senhor. Mas, bastou a impressão da triunfal entrada do Mestre em Jerusalém, para que cedesse a traição e a morte. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil não venhamos nunca a descansar. Olha, quanto ensinamento, porque muitas vezes achamos que estamos trabalhando muito, vamos dar uma pausa. E é nessa pausa que nós damos rasteira em nós mesmos. É, nessa pandemia, é um momento de testemunho para todos. E quantos se recolheram sem pensar na possibilidade que poderia, de fato, ajudar o próximo. Perdendo a oportunidade de dar o testemunho. E aí, é esse descanso aqui que o Paulo está falando. Enquanto estava com a mente ocupada, o trabalho, estamos bem. Mas, quando buscamos o repouso, às vezes o repouso é um pretexto, aí, realmente, nós perdemos a chance de caminhar e de evoluir. Então, que essa ideia fique bem firme na nossa mente, para que a gente aproveite esses momentos, os momentos de testemunho que a vida nos dá. O sobrinho de Barnabé partiu sinceramente, tocado por essas palavras que o seguiriam de futuro como apelo constante. Logo após o incidente, os dois missionários demandaram as estradas impérvias. Pela primeira vez, foram obrigados a pernoitar ao relento, no seio da natureza. Vencendo precipícios, encontraram uma gruta rochosa, na qual se ocultaram, para repousar o corpo mortificado e dorido. O segundo dia da marcha escoou-se-lhes, com a coragem idômita de sempre. A alimentação constituía-se de alguns pães trazidos de perje e frutas silvestres, colhidas ali e acolá. Resolutos e bem-humorados, enfrentavam e venciam todos os óbvices. É quanto ensinamento! Mesmo numa tarefa árdua, eles estavam resolutos e bem-humorados. A importância da alegria, da alegria de viver, do foco, da decisão, do objetivo, mas sempre com alegria de viver. Pessoas que, e aí cada um de nós tem que fazer essa reflexão. Se no trabalho estamos carrancudos, sobrecarregados, estamos sempre reclamando do fardo, porque se nós estivermos agindo assim, nós estamos perdendo tempo e perdendo a oportunidade de servir, e servir com alegria. E ele continua, de vez em quando, era indispensável ganhar a outra margem do rio, ao toparem barreiras intransponíveis. E eles, então, apalpando o álveo das torrentes cautelosos, com longas varas verdes, ou desbravando os caminhos perigosos e ignorados. Então, por quantos caminhos eles andaram com esse objetivo de divulgar a boa nova? A solidão lhe sugeria belos pensamentos. Olha esse ensinamento aí. E às vezes ficamos sozinhos por pouco tempo, e deixamos a depressão, o desânimo, os pensamentos conturbados tomarem conta da mente. Quando há essa solidão, nós podemos mergulhar em bons pensamentos, mergulhar em avaliações pessoais, mergulhar em projetos de futuro, de progresso e promoção espiritual. Então, que os momentos de solidão, que a gente aprenda a usar essa ferramenta da solidão para nos aprofundarmos nos belos pensamentos. Sagrado otimismo extravasava dos menores conceitos. Ambos afagavam carinhosas lembranças do passado afetivo e esperançoso. Como homens, experimentavam todas as necessidades humanas, mas era profundamente comovedora a fidelidade com que se entregavam ao Cristo, confiando ao seu amor a realização dos santificados desejos de uma vida mais alta. Isso aqui é uma reflexão para cada um de nós. Nós nos entregamos com fidelidade a Jesus? Nós somos cristãos? Mas como somos? Qual é a relação nossa, de fato, com o Cristo? É desta fidelidade? Como é que nós agimos? Então, esses ensinamentos, essas reflexões, é para a gente aproveitar nós, cada um de nós que está lendo, que está estudando, nós precisamos parar de fazer avaliação de diretor de trabalho, de presidente de casa espírita, do Espírito Aqui, do Espírito Acolá, e fazermos a nossa própria avaliação. E ele continua falando que, na segunda noite, acomodaram-se em pequena caverna, algo distante do trilho estreito, logo após os derradeiros tons do crepúsculo. Depois de frugalíssima refeição, passaram a comentar animadamente os feitos da igreja de Jerusalém. Noite fechada, e ainda suas vozes quebravam o grande silêncio. Desdobrando os assuntos, passaram a falar das excelências do Evangelho, exaltando a grandeza da missão de Jesus. Esse aqui é um ensinamento muito interessante, essa observação sobre os assuntos que eles falam. E nós, nas nossas conversas, nós incluímos Jesus nas nossas conversas? Nas excelências do Evangelho? Porque, às vezes, nós conversamos tanto, e ficamos tanto tempo, e literalmente perdendo tempo, falando assuntos que realmente não servem para nada, não nos enriquecem em nada, não levam a gente para lugar nenhum. Nós não aprendemos nada, e nós gastamos tanto tempo. E aqui, ele aproveita o tempo nesses assuntos das excelências do Evangelho. Então, se nós conversássemos hoje com alguém, o que nós poderíamos falar sobre as excelências do Evangelho? Como que nós poderíamos incluir o Evangelho no nosso assunto? Porque é interessante que, se falarmos sobre isso, poderemos ser taxados de fanáticos. Mas e quando a gente usa para empregar, dar maledicência? Para empregar, de ficar falando mal das pessoas? Será que nós nos intitulamos como fracas, frágeis? Então, nós precisamos ressignificar as nossas conversas. Aproveitar o tempo. Ter conversas edificantes, que vão dar proveito para nós mesmos. E aí ele fala, o Barnabé diz assim, olha, se os homens soubessem, e é o Paulo, a Remata falando, todos se reuniriam em torno do Senhor, e descansariam. Ele é o príncipe que reinará sobre todos. Ninguém trouxe a este mundo riqueza maior. Ah, o tesouro de que foi mensageiro engrandecerá a terra para sempre. E assim prosseguiam, valendo-se de preciosas imagens da vida comum para simbolizar os bens eternos. Quando o singular movimento lhes despertou a atenção, dois homens armados, precipitaram-se sobre ambos, a fraca luz de uma tocha acesa em resina. A bolsa! Gritou um dos malfeitores. Barnabé empalideceu ligeiramente, mas Paulo estava sereno e impassível. E o bandido falou, entregue o que tem ou morrem. Olhando fixamente o companheiro, Paulo ordenou, dá-lhes o dinheiro que resta. Deus suprirá nossas necessidades de outro modo. Barnabé esvaziou a bolsa que trazia entre as dobras da túnica, enquanto os malfeitores recolheram ávidos a pequena quantia. Reparando nos pergaminhos do evangelho, que os missionários consultavam a luz da tocha improvisada, um dos ladrões interrogou, desconfiado e irônico. Que documentos são esses? Faláveis de um príncipe opulento? Ouvimos referências a um tesouro. O que significa tudo isso? Com a admirável presença de espírito, Paulo explicou, sim, de fato, estes pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe o Cristo Jesus, que é a de reinar sobre os príncipes da terra. Um dos bandidos, grandemente interessado, examinou o rolo das anotações de Levi. Quem encontraram esse tesouro? Prosseguia Paulo resoluto. Nunca mais sentirá necessidades. Os ladrões guardaram o evangelho cuidadosamente. Agradecei a Deus, não vos tirarmos a vida, disse um deles. E, apagando a tocha, desapareceram na escuridão da noite. Quando se viram a sós, Barnabé não conseguiu dissimular o assombro. E agora? Perguntou com voz trêmula. E Paulo responde, A missão continua bem. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. Bom, esse aí é um grande ensinamento, essa visão do Paulo. Eles foram assaltados, e nesse assalto ele pôde falar de Jesus. Ele pôde falar das possibilidades do reino dos céus. Então, com relação a ele ter perdido as questões materiais, ele sabe que Deus o proverá. Mas o mais importante, que nesse momento ele foi o semeador. E ele não perdeu a oportunidade. O discípulo de Pedro, admirando-se de tamanha serenidade, voltou a dizer, Mas levaram-nos também os derradeiros pães de cevada, bem como as capas. E Paulo diz, E desejoso de tranquilizar o companheiro, Paulo acrescentava, De fato, não temos mais dinheiro, mas julgo não será difícil conseguir trabalho com os tapeceiros de Antioquia e da Piscídia. Além disso, a região está muito distante dos grandes centros e posso levar certas novidades aos colegas do ofício. Esta circunstância será vantajosa para nós. Depois de tecerem esperanças novas, dormiram relento, sonhando com as alegrias do reino de Deus. No dia seguinte, Barnabé continuava preocupado, interpelado pelo companheiro, confessou com pugido, Paulo, estou resignado com a carência absoluta de recursos materiais, mas não posso esquecer que nos subtraíram também as anotações evangélicas que possuíamos. Como recomeçar nossa tarefa? Se temos de cor grande parte dos ensinamentos, não poderemos conferir todas as expressões. Paulo, todavia, fez um gesto significativo e, desabotoando a túnica, retirou alguma coisa que guardava junto do coração. Engana-se, Barnabé. Tenho aqui o evangelho que me recorda a bondade de Gamaliel. Foi um presente de Simão Pedro ao meu velho mentor, que, por sua vez, mordeu pouco antes de morrer. O missionário de Chipre apertou nas mãos o tesouro do Cristo. O júbilo voltou a iluminar-lhe o coração. Poderiam dispensar todo o conforto do mundo, mas a palavra de Jesus era imprescindível. Vencendo obstáculos de toda sorte, chegaram a Antioquia fundamente abatidos. Paulo, principalmente, em determinados momentos da noite, sentia-se cansado e febril. E Barnabé tinha frequentes acessos de tosse. O primeiro contato com a natureza hostil acarretaram aos dois mensageiros do evangelho fortes desequilíbrios orgânicos. Então, mesmo com a saúde fragilizada, eles seguem firmes, aproveitando o momento de testemunho, de foco. E, às vezes, eles aqui, com a saúde já começando a ficar precária, mas num trabalho ativo, em ação profunda da divulgação do evangelho. E nós, muitas vezes, com o conforto do lar, com a saúde estabilizada, ou apenas com medo de vir a ter algum problema com a saúde, nós nos recolhemos e negamos essa divulgação da doutrina espírita. Pensemos sobre isso, façamos a nossa reflexão para sabermos qual é o nosso trabalho que cada um está fazendo para divulgar Jesus. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima.